O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, a cobertura da mídia sobre um tema que não pode ficar esquecido, a corrupção policial. Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político, pós-doutor em filosofia política, foi secretário nacional de segurança pública, secretário coordenador de segurança aqui do Estado do Rio, pesquisador visitante de diversas universidades dos Estados Unidos, autor de livros como Elite da Tropa, com André Batista e Rodrigo Pimentel, Legalidade Libertária e Segurança tem saída. Luiz Eduardo, há uma percepção por parte do telespectador de que há um problema de corrupção policial. Aliás, não apenas no Rio, em São Paulo a coisa também voltou à tona aí com uma série de episódios, mas a coisa não tem continuidade, a mídia não consegue, é natural, não consegue avançar. Agora, eu lembro que depois daquela euforia da reconquista do Morro do Alemão, a sua presença foi marcante. Você disse, olha, vamos acabar com essa bipolaridade, não é só bandido no morro e os policiais, tem mais atores aí. E aí, pelas suas palavras, evidenciava-se que tinha a milícia, tinha o pessoal que fica atrás, os grandes chefões que não aparecem, e a polícia corrupta que protege esses que não aparecem. Qual é a sua, na medida, o que pode falar sobre isso? Eu queria que o telespectador tivesse uma noção mais abalizada desse problema. Eu acho que a percepção do telespectador, essa que você descreveu também, é correta e eu seria ainda mais enfático. Não é que haja um problema de corrupção nas polícias, é que segmentos policiais ainda resistem a essa avalancha, a esse tsunami de corrupção. Não se trata de um problema, mas, de fato, de um fenômeno de grandeza apreciável, permanente, contínuo, que tem se agravado ao longo dos anos. Interessante lembrar os mais jovens que há 10, 11 anos eu deixava o Rio de Janeiro, num conflito com o governador Garotinho, tendo dado declarações à imprensa, eu era uma autoridade da área de segurança, dizendo que a corrupção policial não era apenas um problema, ela era o grande desafio que nós tínhamos pela frente, que tinha de ser enfrentado para o Estado do Rio de Janeiro. Venceu, pelo menos, reduzir a violência, controlar o crime na medida do possível, no Estado Democrático de Direito, fazer com que o Estado Democrático de Direito tenha plena vigência, etc. Essa era a grande questão, isso era o nó. E que a corrupção não ficava restrita lá, a ponta, aqueles de ranking inferior aos soldados. Não, era lá em cima. Ela penetrava, e nós penetrava os setores superiores. E nós vivemos, não é, Diniz, aqui, tanto a Vera como o Bruno, que acompanham de perto, conhecem tão bem essa área. E eu acho que os telespectadores também hão de se lembrar que, nos últimos dez anos, nós tivemos quatro chefes de polícia que acabaram envolvidos com acusações gravíssimas, alguns presos, outros respondendo em liberdade, mas já julgados e condenados em primeira instância. Inclusive, um que foi chefe de polícia durante sete anos. Portanto, se o aparelho policial está dessa maneira contaminado, a ponto da chefia conter esse... Sobre suspeição. Sobre suspeição e com esse histórico, eu acho que se trata de algo muito mais profundo, muito mais grave. Não basta caçar culpados individuais, é preciso refletir sobre essa instituição, repensá-la e começar um trabalho de refundação. Vera, Vera Araújo, você é repórter investigativa, experimentada nessa área, e a mídia? Eu reconheço as dificuldades da mídia entrar num terreno tão pantanoso como esse, sem provas, sem evidências. Mas alguma coisa tem que ir, a opinião pública precisa ser alimentada, senão ela cria uma suspeição sobre a imprensa. Porque a imprensa está amortecendo, não interessa, pegou o chefão e não vai falar mais. Tivemos um caso no Rio de Janeiro, agora em fevereiro, que veio até março, da polícia civil. E, de repente, silêncio. Tudo bem, não se pode avançar, mas alguma coisa pode se dizer. Você poderia alguma coisa adiantar? Bom, o processo está em segredo de justiça, que é a operação guilhotina, que foi desencadeada pela Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Estadual e até, inicialmente, esferas até do Estado mesmo. A Polícia Civil começou a fazer esse tipo de trabalho, mas pela Secretaria de Segurança, que foi o delegado Cláudio Ferraz. E, você olhando no processo, você observa que, realmente, ali você vê um histórico da corrupção policial. No caso do processo da guilhotina, que mostra a situação no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão. Onde os policiais esqueceram que estavam com telefones grampeados e começaram a falar um monte de coisas. Porque eles são incompetentes. Exatamente. E, sabe, estão sendo grampeados e eles... Foi a euforia. Como eles próprios disseram nas gravações, foi a corrida ao ouro, foi o garimpo da Serra Pelada. E, ali, eles começaram a até fazer negociações com os próprios informantes que eles tinham na comunidade, no Morro do Alemão. Disseram, olha só, vocês vão nos ajudar nessa... mais ou menos, porque vocês vão nos ajudar nesse trabalho aí no Alemão. A gente quer pegar onde estão o dinheiro, o ouro dos bandidos, que todo mundo sabe que o traficante gosta de ostentar a riqueza, usa aqueles cordões grossos de ouro. E o movimento, como todos viram, que nós até mostramos, muitas armas, fuzis, enfim, granadas, que foram apreendidas. Eles disseram, não, a gente não vai querer arma nem fuzil, a gente quer o dinheiro e quer o ouro. E falavam por telefone abertamente, olha, tantos por cento para vocês que vão nos ajudar e o restante fica com a gente. E, assim, aconteceu, né? Muitos conseguiram levar muito dinheiro, enfim, levar. Isso, eu acho que mostra claramente que, infelizmente, a nossa polícia... não todos, infelizmente, não, senão a gente agora está aí até com... Não teríamos chegado onde chegamos. Exatamente. Mas, infelizmente, existe a corrupção. E, infelizmente, em esferas, como o próprio Luiz Eduardo falou, em curtíssimo espaço de tempo, quatro chefes de polícia, um chefe de polícia ir para Bangu, oito, uma penitenciária de segurança máxima... É desmoralização. É desmoralização total, né? Infelizmente. Mas, só para que os telespectadores do resto do Brasil tenham uma noção da dimensão desse fenômeno, que ele não é local, não é local, ele é nacional, eu gostaria que você, se pudesse, só rapidamente situar o que está acontecendo em São Paulo, porque também tem um tsunami ali que não está sendo tratado com muita delicadeza, eu acho, né? Bom, em São Paulo, eu acho que foi até uma situação interessante, que envolveu a imprensa diretamente e a forma como a gente publica as coisas. O que aconteceu é que o secretário que atuou durante o governo de José Serra, Antônio Ferreira Pinto, ele continuou no governo Alckmin. E foi relativamente engolido, porque era um secretário vinculado ao antecessor, mas continuou porque ele tinha feito um certo nome, ele estava enfrentando, indo para cima da polícia civil, principalmente, estava com vários delegados sendo investigados, ele tinha mudado a corrigidoria da polícia civil, tinha levado para a própria secretaria, porque era muito corporativista, não tocava os processos adiante, ele levou a corrigidoria da polícia civil para a secretaria e começou a avançar alguns processos que estavam parados. Quando ele assumiu durante o governo Alckmin, começou uma pressão muito forte para que ele caísse e para que voltasse alguma turma que estava vinculada às gestões anteriores e que relativamente as coisas, os esquemas fluíam de certa forma. O primeiro caso que aconteceu foi um vídeo, que foi um vídeo chocante, mas um vídeo de uma investigadora da polícia civil sendo revistada na corrigidoria de polícia. Mas era um vídeo de 2009, que foi trazido à tona, veio à tona em 2011, já nesse processo de fritura do secretário. Na sequência, eles continuaram tentando desestabilizar para que ele caísse no começo de março, quando os deputados assumissem. Na sequência, gravaram o secretário, indo se encontrar com um repórter do jornal da Folha de São Paulo, num shopping, e fizeram, provavelmente o telefone do secretário estava grampeado, e fizeram uma ilação de que ele teria entregue o material ao repórter, que desestabilizaria o governo Alckmin, tentando fritá-lo novamente. Foi percebido isso pela imprensa. Então, eles estavam tentando, inclusive, passar o vídeo nos sites de policiais, que faziam parte como um escândalo, o secretário... Forjado mesmo. Forjado. Mas isso foi um tiro pela culatra, que a grande indignação, e aí vários jornais e revistas, etc., perceberam que estava havendo essa manipulação. O enfoque da imprensa foi no absurdo, que é existir uma parte da polícia investigando o secretário de segurança. Então, nesse caso, acabou revertendo e ele até se fortaleceu no cargo. Sim, mas de qualquer forma, configura que o fenômeno da corrupção policial, da liniência policial remunerada, ele é nacional. Luiz Eduardo, agora, aqui no Rio de Janeiro, é um caso que nós tratamos, nós, o Observatório da Imprensa, tratamos em dezembro ainda, logo depois da euforia da reconquista do complexo do alemão, que é o caso do tal Laboratório, Laboratório LD, no Lab LD, da Polícia Civil, que era um equipamento sofisticadíssimo, com especialistas trabalhando, para monitorar, rastrear esse dinheiro que desaparecia dos poderosíssimos chefões. E a notícia que, a única notícia concreta é que prenderam a mulher de um traficante, o Polegar, se não me falha a memória, e mais um outro, mais um traficante menor, porque opera junto às comunidades. Agora, os chefões mesmo, até hoje, não se sabe. Quer dizer, tem alguma coisa que aconteceu com esse laboratório, que ele custou uma fortuna, aparentemente serviu para alguma coisa, mas o peixe que pegou foi uma sardinha. Diniz, sabe que há muitas lendas, mitos, histórias que correm no universo da segurança pública, nos bastidores, etc. Então, eu vou te contar, contar aos amigos e compartilhar, uma dessas lendas, uma lenda que inspira, inclusive, a construção de ficções, porque eu costumo trabalhar com a ficcionalização da realidade, que é uma maneira de contar histórias capazes de emocionar, mas também de compartilhar informações relativas à gravidade da situação. Ou seja, essa lenda não necessariamente é verdadeira, mas ela alude às circunstâncias que, muitas vezes, efetivamente ocorrem. Então, ela pode ser didática. Então, a lenda conta que esse laboratório é muito bem equipado, muito eficiente, significou um investimento elevado por parte da Senasp, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Ministério da Justiça, que repassaram o governo do Estado, o qual, evidentemente, autorizou e destinou esse recurso como deveria ser, efetivamente, para a chefia da polícia, a polícia civil, que é responsável pela investigação, constituiu lá esse laboratório, para que, finalmente, se investigassem as rotas do dinheiro, porque nós sabemos que, seguindo as trilhas do dinheiro, é muito mais fácil investigar. E os chefões do tráfico, evidentemente, têm trilhas abundantes aí, que podem conduzir não só a eles mesmos, imóveis eventuais e patrimônios, etc., as redes, aquelas redes ocultas também, aquelas outras às quais dificilmente se tem acesso. Então, seria, de fato, um caminho muito importante. E os nossos policiais corruptos, nós os temos em fartura, a despeito do fato de termos, como disse Vera, muito bem, grandes policiais que são verdadeiros heróis cívicos, que arriscam a vida por salários indignos. Os salários dos policiais do Rio de Janeiro são os segundos piores do país, a despeito da gravidade do problema que enfrentam. Então, arriscam a vida por salários indignos, mantendo a sua humildade, a sua honorabilidade, a sua honestidade, com muita competência. Mas há entre os grupos corruptos que têm muita competência. Essas combinações ocorrem. E, nesse caso, conta a lenda, que esse equipamento... Lenda? Não, eu conto com a sua forma da lenda, porque eu sou um ficcionista, um escritor. A minha imaginação é prodigiosa. Então, o conta a lenda é que esses policiais corruptos, porém competentes e competentes, teriam manejado muito bem os equipamentos e com autorizações judiciais teriam chegado rapidamente a familiares importantes traficantes do Rio de Janeiro. Mas, ao invés de, então, conduzir os casos à justiça, como deveria ter ocorrido... Conduziu para o Bolso. Para o Bolso. Ou seja, eles teriam tentado extorquir as famílias, os familiares e, portanto, esses traficantes que estão presos, principalmente aqueles que estão presos. A tal ponto que eles, esses traficantes presos, teriam convocado mediações, mediadores, para transmitir ao governo do Estado e à Secretaria de Segurança, à Polícia Civil, um recado. E o recado teria sido muito claro. Nós já demos dinheiro suficiente para as polícias ao longo das nossas trajetórias. Estamos aqui presos, cumprindo agora essa sentença e não estamos dispostos a pagar mais. E os valores são extorsivos. Houve uma inflação superior à nossa produtividade. Nós estamos aqui presos. Não temos como arcar com esse prejuízo. E não vamos fazê-lo. De modo que, se as nossas famílias, além do que, nós não admitimos também que nossas famílias se submetam a esse tipo de constrangimento. De modo que, se nossas famílias continuarem a ser objeto desse tipo de extorsão, nós vamos queimar a cidade. Nós vamos trazer o caos a essa cidade. final do ano pré-eleitoral. Conta a lenda que isso... Isso foi no ano passado. De 2009. 2009. Metade do ano 2009. Conta a lenda, então, que as autoridades superiores teriam debruçado sobre esse fato como um grande desafio. Como lidar com isso? Vamos continuar as investigações, mas não temos controle sobre os grupos de investigadores. E mais investigação pode conduzir a mais corrupção, mais extorsão. Isso pode gerar uma reação que impõe à cidade, de fato, sacrifícios de vidas e perdas terríveis e perdas eleitorais, porque nós estávamos no preâmbulo de um novo ciclo eleitoral. Vera, e no seu trabalho aqui no Rio de Janeiro, como é que vocês distinguem quem é o bom policial e o mau policial? É complicado, gente. Bem complicado. Muitas vezes você sabe que o policial tem desvios de conduta, né? Falando mais, de certa forma, sendo mais delicada, né? Agora, esse problema da corrupção não é de hoje, né? A gente teve cerca de 15 anos, na época o chefe de polícia era o Hélio Luz, né? Ele mesmo observou que tinha que trabalhar com os maus policiais. Criou um grupo astra, né? Que era a chamada Banda Podre da Polícia. E aí vai justamente ao encontro que o Luiz Eduardo falou, né? Que, infelizmente, os bons policiais, tem muitos bons policiais que sabem investigar, que sabem trabalhar, né? No lado ruim, no lado da laranja, apodrecido da laranja, né? Infelizmente, né? Agora, é a hora de separar o joio do trigo, né? O lado... Pegar os bons frutos desse cesto, né? Agora houve essa mudança na Polícia Civil, né? Vamos ver, né? Se pelo menos é... Bruno, há alguma conexão entre as bandas podres do Rio com a de São Paulo? Ou eles operam em esferas diferentes? São realidades diferentes do Rio de Janeiro. Mas sem conexões? Eu acho que as conexões, pelo menos, eu não sei de conexões muito claras, porque, ao que me parece, aqui no Rio, a Polícia Civil tem uma capacidade um pouco melhor de investigação, e o problema de corrupção é muito claro na Polícia Militar, ao que me parece no varejo da Polícia Militar. Em São Paulo, você tem uma Polícia Militar muito mais bem gerida, você tem uma Polícia Militar que progride há muito tempo, faz autocrítica, etc. E você tem uma Polícia Civil muito complicada, muito complicada. Então, é curioso que são realidades diferentes. Algumas consequências que acabam aparecendo. Em São Paulo, a violência policial, muitas vezes, que é da Polícia Militar, muito grande, o que a gente ouve, policial, matador, já falei com alguns, o que sempre se fala, olha, a gente prendia, colocava o ladrão na cadeia, ele recebia a propina no dia seguinte, estava tirando sarro da nossa cara, então a gente tem que jogar e meter a bala na nuca, porque a gente faz a justiça, depender da Polícia Civil não dá pé, etc. Então, são realidades, eu acho que diferentes, com efeitos diferentes. Eu acho que uma das coisas que talvez a gente, como jornalista, acaba tendo o desafio, e eu acho que o avanço acaba indo muito por esse lado, é que a gente depende das investigações, muitas vezes do Ministério Público, da própria Polícia, para publicar as denúncias de corrupção. Mas eu acho que existe um outro caminho, que é bem interessante, que são justamente os efeitos das pessoas que sofrem isso. Então, tem personagens ótimos, quando você vai num morro, quando você vai numa periferia, ou quando você vai numa cadeia, que tem um cara que às vezes está preso há oito meses, por uma investigação mal feita, ou na periferia, ou famílias inteiras que foram dizimadas por... Esses acabam, muitas vezes, eu acho que a gente... É sempre bom tentar e ouvir as pessoas que sofrem os efeitos, para não depender somente das investigações do Ministério Público, da Polícia, etc. Porque isso é claro, isso existe. Isso a gente consegue levantar. Então, esse é um caminho, às vezes, para trazer esse assunto à tona, sem depender das investigações do Estado mesmo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Tchau, tchau.